Fala meus lindos e lindas, tudo bom? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos falar de jogos que você não vai mais poder jogar. Pois é, esses jogos foram de Drake e Josh. Eles simplesmente vão parar de ser vendidos, vão fechar e você não vai poder jogar mais. Está tendo uma onda de jogos sendo fechados. E, coincidência ou não, muitos jogos como serviço. Eu aviso aqui bastante, né? E hoje vamos falar de jogos aí que você não vai poder mais jogar porque deu ruim, eles fecharam. Vem comigo para o vídeo. Só avisando aos senhores que a nossa box temática de Dark Souls já está disponível para você adquirir. Onde vem uma blusa ali que você pode escolher a cor com o tema. Dentro de uma caixinha que conta um pouco da lore e do Artorias, vem o próprio busto do Artorias para você colocar e enfeitar. Vem esse cubo bonitinho com o Crystal Lizard e também vem até imãs de geladeira para você colocar. E sua mãe e sua mulher brigar com você que você está colocando coisas de Dark Souls na geladeira. Então acessa aí o primeiro link na descrição para garantir a sua. Ano passado, um dos jogos mais problemáticos e que foi mais ali considerados dos piores do ano foi, sem dúvidas, o Crossfire X. Um jogo que veio lá do Crossfire, que foi um jogo multiplayer que fez muito sucesso até se tornar P2E e falecer. Eles voltaram aqui com a promessa de tentar voltar o jogo, inclusive com o modo campanha junto com a Remedy que fez Alan Wake, mano. Só que tudo deu meio que errado esse jogo. A campanha nos tempos iniciais ali tinha um bug que você não conseguia acessar primeiramente. Era uma campanha extremamente curta, não era uma história legal assim. E a inteligência artificial era um negócio horrível, cara. Era um negócio feito de qualquer jeito. Mas óbvio que esse tipo de jogo a galera não liga tanto pra campanha e vai mais pro multiplayer. E o multiplayer era pior ainda. Era um negócio horrendo, sabe? A gameplay não era boa, era enjoativo. E paz, vem. O jogo tinha menos coisa que o Crossfire lá de 2007. Por exemplo, tinha menos mapas. Os modos de jogo eram bem enjoativos. Alguns eram totalmente descartáveis. Descartáveis. E tu lançar um jogo que já tem um número absurdo de concorrentes. E ele foi muito comparado com o CS, inclusive. E você fazer um jogo mediano, nem chega a ser mediano, era medíocre. Mano, é a fórmula do fracasso. Porque até jogos bons não conseguem competir. Imagina um jogo sendo ruim. E óbvio que o Crossfire anunciou que os servidores vão de arrasta pra cima. Não vai ter mais servidor de Crossfire, eles vão fechar. Ele vai ser removido do Game Pass, vai ser removido das lojas. E você não poderá mais acessá-lo a partir de maio desse ano. Pois é, deu ruim. E nós temos ele, o Deus, o Rei, Babylon's Fall. Que anunciou que vai fechar os seus servidores. E deixou os seus três jogadores muito chateados. Quer dizer, perdão gente, perdão. Quatro jogadores. O pico hoje foram quatro jogadores. E você não vai poder jogar mais simplesmente pelo fato de que o Babylon's Fall é um jogo full online. Mesmo que eu acho que dava pra colocar ele offline. Afinal, quando eu joguei isso aqui, eu não consegui fazer matchmake com ninguém. Porque não existia pessoa jogando esse jogo. Então eu basicamente joguei single player. O único problema é que você tinha que estar online no negócio. Mas enfim, o fato é que eles vão fechar os servidores. Lançou numa data horrível, basicamente junto com o The Ring. O jogo nos testes, todo mundo falou que tava ruim, tava enjoativo, tava repetitivo. Basicamente um jogo que você entra em missão e fica matando inimigo de forma infinita pra pegar equipamentos e tal. Um jogo realmente enjoativo. E os caras lançaram mesmo assim. E o jogo foi aquilo, foi um fracasso desde o início, né? Tinha cem pessoas jogando no lançamento. Você tá vendo aí, tem zero pessoas agora nesse momento. Ninguém joga Babylon's Fall. E por motivos óbvios, os servidores foram fechados. E você não pode jogar. Até as lojas removeram. Vão ser removidos das lojas digitais também. O jogo vai sumir do mapa. Não devia nem ter aparecido. Pra falar a real. Esse daqui é um dos jogos da lista que eu devo dizer que ele foi mais ou menos injustiçado. Que é o Knockout City. Esse jogo que era um jogo multiplayer de queimada. Ele ali nos momentos iniciais, ele até fez um boomzinho. Teve uma galera jogando. É um joguinho que eu joguei pouco tempo, mas ele era divertidinho assim. Não era um jogo horrível. Mas eu acredito que o problema, embora eu não tenha acompanhado ele muito de perto. Foi que a EA não conseguiu manter os players. Talvez não conseguiu trazer novidades pro jogo. Mesmo talvez ele sendo um tanto injustiçado aí. A fanbase do jogo, o número de players, foi decaindo de uma forma muito progressiva. E a galera foi abandonando. E chegou momentos em que o jogo era muito, muito difícil. Você encontrar outros jogadores. Ou ficava em filas demoradas pra começar uma boa partida. 6 de junho o jogo vai ser fechado. Inclusive estavam falando sobre esse jogo. Sobre os constantes números de jogos como serviço. Que estão fechando servidores porque simplesmente não tem jogadores. E dizem que um dos maiores obstáculos é justamente esse. Manter os jogadores. Cada jogo é uma forma diferente de manter jogadores. Não existe uma fórmula. E esses jogos acabam caindo ali no número de players. E poucos sobrevivem. É o que eu falo. Sempre que eu vejo um jogo nesse estilo, eu sempre torço o nariz. Porque é muito difícil crescer nesse mercado, cara. Tem que dar muita sorte. E aqui nós temos também o Rumbleverse. Que é um jogo de Battle Royale. Mas ele tinha um fator de inovação. Que ele era um jogo mais Brawl. Assim, só Kichu, né? Era um jogo que não tinha arminhas de longa distância. Era só só Kichu na camaradagem mesmo. E olha que interessante. Ou não interessante, né? Esse aqui foi até distribuído pela Epic. Ou seja, nenhum jogo da Epic conseguiu sobreviver ao próprio jogo da Epic ao Fortnite. Porque, querendo ou não, era um competidor. Era um Battle Royale, né? Então, é muito difícil. O jogo era divertidinho. Mas depois, ele ficava sem plano demais. E muito repetitivo, monótomo e enjoativo. O jogo acabou não trazendo muita variedade. Embora a ideia fosse até interessante. E esse aqui, ele conseguiu ser muito cedo. Eles já anunciaram que vão acabar com o jogo. Tipo, seis meses depois do lançamento. Não chegou a dar nenhum aniversáriozinho de um ano. Nem pra fazer um bolinho pro jogo. O jogo já era, né? E simplesmente os caras vão fechar os servidores. É, o jogo era interessante visualmente até. Mas, realmente. Os números de players não se mantiveram mesmo. Foi caindo. Como tudo e bom jogo como serviço. Auto Chess MOBA O Auto Chess é um jogo, né? Muitos conhecem o TFT. Que é um jogo meio ali, idol de estratégia. Meio um xadrezinho ali, óbvio que bem diferente. E esse jogo, né? No caso, o Auto Chess. Ele surgiu como um mod do Dota 2. E fez muito sucesso. Entretanto, acabou que a Steam, né? A Valve e a desenvolvedora ali que fez esse mod. Eles não entraram num acordo pra desenvolver um jogo stand-alone. E acabou que cada um foi pro caminho. A Valve fez o jogo dela. Baseado no Dota. E ela fez o Auto Chess. Que foi a Drogo, que é a desenvolvedora. Que também é baseado meio que no Dota. E aí, eles anunciaram esse MOBA. Que é o Auto Chess MOBA. E que muitos achavam que era o Dota 2 dos celulares. Pô, era tipo uma inspiração. E ia vir um Dota 2 pros celulares. E acabou que o jogo não caiu na graça da galera. Em vários aspectos. Mas, o grande problema dele foi a questão de estabilidade. Os caras não conseguiram manter o básico. Que era a estabilidade de servidor. E pra fechar o jogo, eles mesmos falaram isso. Eu acredito que poderia ser talvez uma questão de orçamento. Tamanho do estúdio, cara. O que talvez seja até algo bem triste. Porque tinha gente ainda jogando. Pra vocês terem ideia, o jogo saiu... Dezembro do ano passado. O jogo tem... O jogo tem... Dois meses de vida. E já foi anunciado que vai acabar. Eles falaram que foi devido a diversos obstáculos. Como problema de lag. Drops de ping. A rede não estava estável. As partidas eram uma coisa que a galera reclamou muito. Eram muito longas pra um jogo mobile. Maior ainda que o Wild Rift. Que o pessoal fala que é longo. Eu não conheço muito bem. E vários problemas que eles falaram. Que simplesmente não conseguem arrumar. Então pra mim isso soa assim... Tipo... A gente não tem orçamento pra isso. O que é um pouco triste. Se foi exatamente isso. Mas... O jogo acabou muito cedo. Tipo... Vai fechar os servidores. Agora. Final de fevereiro. Foi... Eu acho que foi um dos jogos mais curtos que eu vi nascer. E acabar assim. Sério. É muito louco. Outro jogo que também não será mais... Possível jogar em breve. É o jogo dos Vingadores. Que a gente comentou aqui. Que o jogo sim. Teve finalmente aí o anúncio. Ali depois de quase... Três anos. Eu acredito eu. Que o jogo vai acabar. Eles mantiveram um suporte bem longo pro jogo. Embora o jogo não tenha sido um sucesso aí. O número de players foi decaindo bastante. Já não teve um número muito alto no lançamento. E foi só decaindo. Devido o jogo ser bem enjoativo. Chatinho. E... Enfim. Tiversos problemas. O jogo não conseguiu agradar. Os fãs mesmo. Sendo um título de Avengers ali, né? E eles anunciaram que sim. O jogo vai fechar. Ah, mas esse jogo tem ainda offline. Você pode jogar offline. Então... Tá errado. Tá errado. E mais ou menos. Mais ou menos. Pelo fato de que se você tem o jogo. Você ainda vai poder jogar. Mesmo depois que fechar. Você não vai ter as paradas online. E... O pós-game desses jogos. Que é o que segura um pouco mais ainda. Então não tem nem motivo pra tu jogar. Mas ele vai ser removido também. Das lojas. O que... Vai ser impossível de jogar. Pra quem nunca jogou. Mas... Eu não sei se teria pessoas dispostas a correr esse risco aí. Pois é. É fim de uma era. Uma era não, né? A gente joga... É bem ruim na real. E por último. Para a surpresa de muitos. Um jogo que também lançou bem há pouco tempo. Foi o Apex Legends Mobile. E ele fez bastante alvoroço. Justamente por causa do anúncio da empresa. Ela deu um anúncio um tanto vago ali. Mas falou que simplesmente vai fechar os servidores. O Apex Legends Mobile aconteceu quase o mesmo efeito. Só que mais rápido que o Apex Legends de PC. Ele fez um pequeno sucesso no lançamento. E depois caiu. Caiu muito. O Apex está em queda. Ele foi um dos mobos que conseguiu competir com os grandes títulos. Mas hoje eu acredito que ele é o que está mais ali. Caindo. E aconteceu mesmo com o mobile. Só que o mobile tinha muitos problemas. Celulares. Até celulares bem tops. Rodavam ele muito mal. O jogo rodava mal. Era problema de pings, conexões. Era um jogo que estava muito instável. E os players constantemente reclamando. E eles falaram. Em vez de a gente ficar mexendo nesse negócio aqui. Tendo mais gastos. O jogo provavelmente. Mesmo se a gente melhorar tudo. Vai continuar. Porque a má forma já pegou. Fecha o negócio. E aí fechou. Quer dizer. Vai fechar. E você também não vai poder jogar mais. E mais querido. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Um grande beijo. Um abraço. Um beijo. Até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.